E tem três processos, 48.500, 30, 61, 2012 e 66. Análise do ressarcimento dos custos incorridos com a implantação do Sistema Especial de Proteção pela Santo Antônio Energia S.A. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 20 de abril de 2012, por meio da correspondência 2.795, a Santo Antônio Energia solicitou o ressarcimento dos custos incorridos com a implantação do Sistema Especial de Proteção da Alguerra Santo Antônio, perfazendo o total de R$ 3.558.623. Pelo despacho 4.185, a diretoria da ANEL decidiu deferir parcialmente o pleito e definir que o ressarcimento deverá ser realizado de forma parcial, considerando os custos incorridos na implantação das lógicas 1 e 3 do Sistema Especial de Proteção. As superintendências de Regulação de Serviço de Geração e de Regulação de Serviço de Transmissão analisaram o pleito da interessada, calcularam o valor do ressarcimento devido em conformidade com os requisitos da Resolução 265, de 2003 e manifestaram-se favoravelmente ao ressarcimento financeiro a SAI valor de R$ 2.057.685,88, conforme consta da nota técnica conjunta SRG-SRT, 24 de 7 de maio de 2014, é o relatório. Então a sustentação real será feita pelo Dr. Grigo Restes, representante da Santa Antônia NRG-SR. Alô, alô, senhoras diretores, senhor secretário, senhor procurador, demais presentes, bom dia. O nosso objetivo é apresentar informações que nós julgamos relevantes para a deliberação desse processo. Inicialmente, nós relembramos dezembro de 2013, quando foi realizada a reunião da diretoria colegiada, na qual foi decidida a aprovação dos custos incorridos na implantação desse sistema. Em janeiro de 2014, a Santa Antônia Energia disponibilizou as informações comprobatórias do processo à superintendência de regulação do serviço de geração. Em abril de 2014, foi realizada uma reunião entre as partes, entre a Santa Antônia Energia e a SRG, visando os esclarecimentos finais do processo. Em maio de 2014, a SRG publicou a nota técnica nº 24, apresentando as recomendações finais para a diretoria colegiada. Em junho de 2014, a Santa Antônia Energia apresenta suas considerações adicionais através de uma manifestação ao diretor-relator. A SRG, no decorrer desta última nota, nota 24, ela recomendou à diretoria que não efetuasse o ressarcimento dos custos indiretos apresentados pela construtura Norberto de Breche, no valor de R$ 525 mil, sob a alegação de que os custos não haveriam sido comprovados. Que não efetuasse o ressarcimento dos custos apresentados pela empresa TEC, empresa esta responsável pela implantação do CEP, Serviços Especializados, no valor de R$ 260 mil, entendendo que esses custos não guardavam relação com a implantação do sistema. E que efetuasse o pagamento dos custos incorridos nas atividades de montagem, supervisão de montagem e comissionamento, porém segundo metodologia constante do Banco de Preços da ANEL. Nisso cabe uma nota. A aplicação dessa metodologia acabou gerando valores significativamente inferiores aos que foram incorridos pela Santa Antônia. Quanto a esses pontos destacados na nota técnica, a Santo Antônio, através da manifestação já citada, apresentou os seguintes esclarecimentos. No que diz respeito aos custos indiretos de R$ 525 mil, foram apresentadas as tabelas comprovando o detalhamento desses custos. Foi apresentada a documentação, evidenciando a intensa e fundamental participação da empresa TEC no processo do CEP. Finalmente, destacando mais uma vez a elevada complexidade e especificidade desse CEP, lembrada na mesma nota técnica pela SRG, e cujo desenvolvimento e implantação requeriu intensa participação das engenharias, da Santo Antônio Energia, ONS, Eletronorte, isso acabou ocasionando um custo igualmente diferenciado, não sendo adequado precificar esses serviços com base no Banco de Preços da ANEL, considerando que esse não é um produto de prateleira. Finalmente, nós apresentamos na tabela a seguir uma comparação somente entre os itens nos quais nós julgamos, nós tivemos um entendimento diferente da SRG e SRT. Primeiramente, ali nas despesas indiretas e impostos, o que não havia sido reconhecido nenhum valor pela SRG, nós apresentamos a comprovação e entendemos que deveria sim ser ressarcido os 524 mil reais. No que diz respeito à contratação da empresa TEC, igualmente comprovado através de atas de reuniões da contratação dessa empresa, a participação dela no processo, nós julgamos que seja adequado o ressarcimento dos custos em 259 mil reais. E, finalmente, no que diz respeito à montagem, supervisão de montagem e comissionamento, nós julgamos que o valor adequado seja 1 milhão e 43 mil reais. Pois sim, por fim, considerando esses esclarecimentos, que foram detalhados na manifestação, a SAI requer o recessamento integral dos custos incorridos, totalizando 4,63 milhões. Porém, considerando a premissa aprovada pela diretoria colegiada, de que o ressarcimento seria parcial de duas de três lógicas, o valor devido à SAI corresponderia a 3 milhões e 92 mil, cuja forma de pagamento será feita através de ISS, como já detalhado na nota técnica. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de ressarcimento de custos de instalação de sistema especial de proteção da UHS Santo Antônio. A matéria tem fundamento no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e fundamento na resolução 265, de 2003, da ANEL. Em relação aos itens que eventualmente seriam objetos de ressarcimento, traz-se uma análise técnica que foi feita em nota técnica conjunta DSRG e DSRT, e que ali identificou quais seriam as despesas que seriam objetos de ressarcimento. A procadoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O ressarcimento dos custos incurridos para implantação, operação e manutenção do CEP está amparado na resolução 265, de 2013. O total do custo para implantação do CEP da UHS Santo Antônio totaliza um montante pleiteado de R$ 4.638.265, atualizados para novembro de 2013. Conforme a análise detalhada na nota técnica 24 conjunto, os valores são devidamente respaldados em notas fiscais e o quadro 1 apresenta os valores. Relativamente aos custos indiretos contratados da consultora Norveta Odebrecht, as áreas técnicas apontaram que a estratégia de subcontratação adotada pela SAE não foi a mais econômica e, portanto, seu ressarcimento não deveria ser imputado aos consumidores. Registra-se que o montante total desse custo indireto é de 524 mil, aproximadamente 525 mil, quais as áreas técnicas recomendam não se reconhecer para fim de ressarcimento, considerando que não se encontram comprovados pela SAE, mas estão somente indicados como incurridos e valorados pelo percentual aplicado sobre o custo de subcontratação da SAE. Aqui na sustentação oral, o representante da empresa afirma que está comprovado. Então, depois eu pedi para o superintendente da SRG fazer as ponderações. Agora, aqui é um valor que a empresa apresenta, a área técnica avalia. Então, fica aqui uma simetria de informação e a gente tem que validar o valor da área técnica. E o superintendente depois explica porque não está devidamente comprovado. Com relação aos itens 1 e 4, custo com engenharia, recomenda-se reconhecer o valor de 990 mil, que equivale à soma dos custos apresentados pela Eletronorte e Tractebel. E com relação ao da Eletronorte, sugere-se que seja ressarcido somente após sua comprovação, que ainda não ocorreu. Então, esse valor aqui estaria, digamos assim, suspenso, aguardando a comprovação pela Eletronorte. E sobre os custos diretos, aqueles que podem ser diretamente relacionados ao fornecimento de materiais para a instalação do CEP, correspondente aos itens 2, 3, 5 e 6 do quadro 1, as superintendentes recomendaram o reconhecimento de 1,819 milhão comprovados notas fiscais. A diferença entre esse valor e aquele discriminado no quadro 1 decorre dos custos indiretos. Considerando o custo indireto passivo de reconhecimento, as áreas técnicas recomendaram como ressarcimento para os custos indiretos, de comissionamento, montagem e supervisão de montagem, os itens 7, 9, 10, 11 e 12 do quadro 1, no que se acompanha. Esse valor foi obtido a partir da aplicação dos percentuais dos custos indiretos, constantes do banco de referência ANEL, que é o parâmetro. O banco de referência tem sido bastante questionado, mas hoje é o parâmetro aplicado para título de comparação. Então, não temos como fugir da metodologia de comparar com o banco de referência. O que podemos fazer é uma avaliação e atualização do banco de referência. E o quadro 2 apresenta o resumo da análise dos custos apresentados referentes à implantação do CEP. Os custos para a implantação do CEP contemplam a lógica 1, 2 e 3, pois não puderam ser separados, conforme informa a correspondência da SAID nº 4.555, com efeito análise promovida pela SRG, considerou os custos incorridos na implantação das três lógicas para, ao final, restringir o ressarcimento somente à lógica 1 e 3, conforme decidido pela diretoria no despacho 4.185. Então, a lógica 2 não foi considerada e o mérito já foi decidido. E, haja vista que o CEP foi especificado e construído como uma plataforma integrada e que não há como se realizar o detalhamento dos custos para a implantação de cada lógica, a SRG e a SRT propuseram o ressarcimento proporcional à quantidade lógica aprovada. Chega-se ao valor, então, de R$ 2.018.000. A SRG e a SRT sugerem que o IPCA seja utilizado para a correção monetária do valor do ressarcimento desde novembro de 2013 até o mês de publicação da resolução que venha autorizar o ressarcimento. E feitos os ajustes detalhados na nota técnica conjunta SRG e SRT, chega-se, então, ao total de R$ 2.057.000, a preço de março de 2014. A SRT ressarcimento da SAE pela implantação da lógica 1,3 do CEP, considerando o valor comprovado de R$ 1.824.000 e de R$ 233.000.000, ainda sujeito à comprovação. A resolução deverá prever que o ressarcimento da CAE por meio de encargo do serviço do sistema, devendo a CCE realizar o pagamento em quatro parcelas, a partir do processo de contabilização e liquidação. O ressarcimento da última parcela, limitada a R$ 273.000, somente será realizado após a avaliação dos custos que vierem a ser apresentados pela SAE, mediante publicação do despacho conjunto entre os titulares SRG e SRT. Aqui, é uma proposta que as áreas fazem, que tem um valor de custo, ainda a ser comprovado. E, caso seja comprovado, então, estaria delegando aos dois superintendentes para validar esse número. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0030.61.2022.66, voto pela emissão de resolução, com uma minuta anexa, para autorizar o ressarcimento financeiro a Santo Antônio no valor de R$ 2.057.000, aproximadamente, referente aos custos de implantação das lógicas 1 e 3 instalados no sistema Acre Rondônia, conforme o despacho 4.185, de 10 de dezembro de 2013. É o voto. Agora, esse dispositivo aqui, esses R$ 2.057.000,00 já estão comprovados? Ou nesse valor tem a parcela não comprovada? Tá, então aqui ele estaria... Eu acho que a decisão aqui não está boa. A gente tem que aprovar o valor comprovado, e o valor que está a ser comprovado, colocar que está passível de comprovação e designar as áreas que façam a avaliação. Em discussão, você queria que o... É, eu quero ver se a questão dá comprovação ou não. Bom dia a todos. Na sustentação oral da Santo Antônio Energia, ficaram três itens. O primeiro é com respeito à nota do Norberto, da CNO, para a Santo Antônio Energia. Não há uma discriminação dos serviços executados, sim um percentual do valor total. Não discrimina imposto, não dá para fazer nenhuma relação com o serviço, com a nota fiscal. Aparentemente, fez uma opção de contratar o serviço por um terceiro e cobrou um percentual sobre isso. No nosso entendimento, essa não é a maneira mais adequada de contratar. Até porque outros itens desse mesmo serviço foram contratados diretamente. O segundo item é com respeito à TEC, a nota fiscal diz que é de novembro de 11 a agosto de 12, os serviços. E alguns deles colocam gestão de materiais. Não há relação entre gestão de material e implantação de um CEP. É uma empresa que foi contratada com um serviço muito mais amplo, que não discrimina quais daqueles serviços foram realmente relacionados ao CEP. E, finalmente, com o que diz respeito ao banco de dados da ANEL, só foram utilizados os itens de montagem e comissionamento. A engenharia, que é o que é diferente desse CEP, foi reconhecido a um valor 50 vezes maior que o nosso banco de dados. Então, não procede a afirmação que nós não levamos em conta a especificidade do CEP. Agora, eu queria registrar que tudo isso ocorre porque o sistema foi implantado sem uma prévia autorização da ANEL ou uma prévia apresentação de custos. O ANS acertou com a empresa, eles se implantaram e, no momento seguinte, vem pedir o ressarcimento. Aí há uma simetria de informações muito grandes desse tipo. Notas fiscais que não esclarecem detalhadamente qual serviço foi feito. Formas de contratação que, no nosso entendimento, não são as mais adequadas. E fica uma discussão que já tem bastante tempo. Desculpa, deixa eu desligar aqui. Desculpa, aqui. Já tem uma... Essa discussão já tem mais de ano e sempre ela é muito desgastante porque nós não temos todas as informações. Ela é feita de uma maneira, no nosso entendimento, inversa. Deveria ser previamente apresentado o projeto, as áreas técnicas deveriam avaliar a engenharia, submeter o ANS para ver se aquele projeto está de acordo com a especificação e, a partir daí, liberar por uma autorização. Rui, explica um pouquinho a questão dos R$ 233.000. Eu estou entendendo que as duas áreas, SRG e SRT, já validaram R$ 1.824.000. E tem R$ 233.000 que está pendente de comprovação. Vocês entendem que é razoável, mas exige comprovação. Exatamente, eles são razoáveis, mas falta comprovação devida. Se tiver comprovação devida, nós podemos reconhecer. Então, a proposta aqui da decisão é refletindo que está no parágrafo 16 do voto. Então, a gente já está aprovando R$ 1.824.000,00, já para pagamento. E esses R$ 233.000,00, seriam pendentes de comprovação. Então, o valor total soma dos R$ 2.057.000,00, vão ser pagos em quatro parcelas, sendo que a quarta parcela, para ser paga, fica pendente um despacho a ser publicado pelos dois superintendentes conjuntos das duas regulações, geração e transmissão, para que seja validado, não é isso? Então, eu vou retrabalhar aqui a decisão. De tal sorte, a gente está aprovando R$ 2.000.000,00, para ser pago em quatro parcelas, sendo que a última parcela para ser paga, precisa da publicação desse despacho, diante do fato de que a gente reconhece o custo como razoável, entretanto, ainda não acabamos com... Entendemos que a comprovação ainda não foi concluída. Precisa que se encaminhe as notas fiscais, é isso. E se já estão interagindo com a empresa nessa linha de que apresente as notas fiscais. Perfeito. Devidamente comprovados com serviço, não de uma nota fiscal genérica. Agora, Rui, esse. Na verdade, estou entendendo assim, na linha que o doutor André está propondo. Nós estamos já de pronta aprovando R$ 1.824.000,00. Que será pago em quatro parcelas. E os R$ 233,00, a tese está reconhecida, mas o reconhecimento do valor depende de uma comprovação que estará sendo delegado para que as duas áreas em conjunto possam validar o número. E uma vez validado, pagaria por intermédio de uma quinta parcela. É isso? Porque quatro parcelas, no valor que está colocado, dá em torno de R$ 1.800.000,00. Portanto, os R$ 233,00 não estão dentro das quatro parcelas. É isso. Ou seja, as quatro parcelas de R$ 456,00,00, dá R$ 1.824.000,00, que já está aprovado. E a última parcela precisaria da validação. Então, eu refleti isso na decisão. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbico de Cultura decidiu, por autorizar o ressarcimento financeiro a Santo Antônio Energia S.A. no valor de... Eu vou proclamar como falamos, André, e aí você vai ajustar, não é isso? Então, aprovamos o valor de R$ 1.824.000,00, a ser ressarcido em quatro parcelas, por termos do encargo de serviço de sistema. E o valor remanescente de R$ 233.000,00 está aceito, digamos assim, a tese, mas o seu ressarcimento depende da comprovação. E essa comprovação deverá ser feita junto à SRG e SRT, que está delegado competência para emitir despacho, autorizando o seu ressarcimento através de uma quinta parcela. É isso? Ok, próximo item.